How are you doing? Ela cai, senta e concentra Para de gracinha, deixa de ser marrenta No cu falar que dói, na buceta Ela aguenta, no cu falar que dói Na buceta ela aguenta Falou no meu ouvido, por favor pode parar Pela décima vez, ela ia gozar Pela décima vez, ela ia gozar Ela cai, senta e concentra Para de gracinha, deixa de ser marrenta No cu falar que dói, na buceta Na buceta, seta, 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 seta Ela aguenta, no cu falar que dói Na buceta ela aguenta Porque pela décima vez, ela ia gozar Pela décima vez, ela ia gozar Falou no meu ouvido, por favor pode parar Ela cai, senta e concentra Para de gracinha, deixa de ser marrenta No cu falar que dói, no cu falar que dói Na buceta, seta, 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 seta Ela aguenta, no cu falar que dói Na buceta ela aguenta Falou no meu ouvido, por favor pode parar Pela décima vez, ela ia gozar Pela décima vez, ela ia gozar Ela cai, senta e concentra Para de gracinha, deixa de ser marrenta No cu falar que dói, na buceta Na buceta, seta, 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 seta Ela aguenta, no cu falar que dói Na buceta ela aguenta Porque pela décima vez, ela ia gozar Pela décima vez, ela ia gozar Falou no meu ouvido, por favor pode parar Fala Falou no meu ouvido, por favor Falou no meu ouvido, por favor